Quando você começa a conhecer os modelos lógicos, você começa a se perguntar assim, ah, mas eu uso uma tabela, ou eu uso um documento, ou eu uso um grafo. E esse vídeo, ele tem a intenção de a gente fazer um debate em cima dessas questões, mais especificamente quando a gente estiver falando na questão de intercâmbio de dados. Porque eu acho que é um cenário interessante para a gente fazer alguma discussão de modelos. Na verdade, para essa discussão eu trouxe alguns exemplos práticos, e eu vou usar eles como base para a gente discutir. Um deles, nesse exemplo eu vou partir de um conjunto de dados que eu apresentei num vídeo anterior a esse, que eu recomendo que você assista, onde eu falo sobre grafos de conhecimento e RDF, e eu apresento também a DBpedia. Então, eu só retomando, a DBpedia é uma base que representa seus dados como grafo de conhecimento, e esses dados são extraídos da Wikipedia. Mas eu recomendo que você assista meu outro vídeo para você entender do que eu estou falando. E eu vou usar a DBpedia um pouco para fazer uma discussão aqui com vocês sobre essas questões de grafos, documentos e tabelas, e a questão de quando é que a gente, quando cada modelo é interessante, que situação cada modelo é interessante, tá certo? Bom, então, eu mencionei que a DBpedia é um banco, um repositório, que recupera os dados da Wikipedia e que transforma esses dados num grafo de conhecimento. Então, por exemplo, eu mostrei que a Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, ele tem lá uma representação extraída da Wikipedia, então ele tem lá a Tenda dos Milagres, que eu chamei de recurso no modelo RDF, autor é a propriedade e Jorge Amado é o valor. Então, a gente tem essa representação, recurso, propriedade e valor no RDF, e que é representada como um grafo assim, que a gente chama, é a tripla, recurso, propriedade e valor, é esse grafo, que vai formando um grafo de conhecimento. Então, eu posso ir lá, Jorge Amado é autor de Tenda dos Milagres, recurso, propriedade e valor, aí eu, em Jorge Amado, eu posso ir lá que ele nasceu em Itabuna, então, novamente, recurso, propriedade e valor, e vou construindo esse grafo, tá certo? Bom, agora, eu queria fazer um debate sobre uma coisa que eu comecei a mencionar no vídeo anterior a esse, e que eu gostaria de explorar melhor aqui. E o que é? Eu falei que esse aqui é a página da DBpedia, né? Onde você pode ter acesso aos dados que estão lá no repositório, e a DBpedia, ela é interessante, porque você consegue, se você acessar através de um navegador, ela sabe que é uma pessoa que está acessando, e ela gera para você uma página para você visualizar. Mas se for uma máquina, ela pode acessar em outros formatos. Na verdade, tem um vídeo anterior, lá no começo do curso, que eu mostrei como é que a gente poderia, usando Python, Notebook, Jupyter, acessar diretamente dados da DBpedia em outros formatos, diretamente, sem ser pelo navegador, etc. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Aqui a gente vai fazer um acesso usando o navegador, mas, na verdade, vai ser um acesso imaginando que eu sou uma máquina mesmo. Então, aqui, onde tem essa aba formatos, ele permite que você exporte localmente aquilo que uma máquina acessaria naquele formato que você quer. Então, por exemplo, tem vários formatos que uma máquina pode acessar, e eu quero aproveitar essa ideia de que você tem vários formatos e falar um pouco sobre modelos lógicos. Então, aqui tem uma coisa curiosa que é o seguinte, ele fala assim, olha, você pode, se você quiser, exportar para XML. Então, você vai clicar aqui e você vai ter o quê aqui? Um documento XML, certo? Aí você fala assim, puxa vida, André, mas a gente estudou o XML e a gente viu que o XML é um modelo hierárquico, ele não é um modelo de grafos. Como é que a DBpidia, ela exporta para XML, tá certo? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, e ela mostra uma espécie de confronto entre modelos. Por quê? Porque, na prática, como eu mostrei para vocês, o RDF, ele é um modelo para você fazer grafos, né? E esses grafos, eles podem ter interligações complexas, né? E isso não é um modelo adequado para você, o modelo hierárquico, ele não é adequado para representar esse tipo de construção de relações complexas, porque ele é um modelo hierárquico. Então, se você tiver um tipo de grafo que não seja uma hierarquia, ele não é apropriado para você representar isso, tá certo? Só que, na verdade, o que a DBpidia fez é o que também você percebe em muitos modelos relacionais. O que ele faz, né? Ele vai decidir, né? Então, eu quero que vocês imaginem comigo, eu expandi esse grafo, né? E peguei outras informações que tem lá na tenda dos milagres. Então, vamos ver lá na página, eu quero que você veja comigo, né? Aqui na página, você vai perceber o seguinte, eu tenho aqui várias propriedades e valores, tá vendo? Por exemplo, eu tenho o author aqui, ah, eu vou entrar em Jorge Amado, que foi Jorge Amado que eu... Ah, não, 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 é aqui mesmo, é aqui mesmo. Então, o country aqui está dizendo que esse livro foi, a origem desse livro é Brasil, né? E aqui você tem a data de publicação, que é 1969, tá certo? Então, eu puxei também essas informações aqui para o grafo. Então, na verdade, você tem um recurso, tendo os milagres, publicação, valor e assim por diante. Então, se você pede para exportar para XML, a primeira questão que entra aí também é até onde você quer exportar, porque isso é um grafo todo interligado, né? Então, não tem um fim ali para você dizer, e você também não vai, numa única tomada, exportar a DPPID inteira, né? Então, o que ele te traz na hora que você diz exporte para XML? Ele vai imaginar que o centro, o recurso que está sendo descrito é a tenda dos milagres, é esse recurso aqui, né? E ele vai pegar todas as propriedades imediatas, né? Que tenda dos milagres tem, e vai entregar isso como um documento XML, certo? Então, se você olhar o documento XML, né? Você vai perceber que... A gente pode pedir aqui o XML, tá? Você vai perceber que o que ele faz aqui, na verdade, é que ele vai mostrando, né? Em XML, né? Não sei, espero que vocês lembrem, né? Das inscrições em XML, mas deixa eu pegar uma parte que a gente já viu. Por exemplo, aqui, olha. Autor, eu tenho um elemento, e ele fez um atributo aqui que é Jorge Amado. País, tá vendo? Tem um elemento aqui e tem um atributo Brasil. E assim por diante. Então, na verdade, o que ele fez foi um recorte, né? Com centro, com foco, em quem eu estou descrevendo, vamos chamar assim, com foco no recurso, né? Que é tenda dos milagres. E aí eu fui colocando com foco nisso as propriedades e valores, e eu montei um documento, tá certo? É claro que esse é um documento, vamos chamar assim, flat, né? É um documento de um nível só. Ele não tem subníveis, tá certo? Porque realmente não é fácil você pensar como é que o grafo vai se transformar numa hierarquia. Então, ao invés de tentar pegar mais níveis, porque se eles fossem pegar subníveis até onde eles iriam, ficou mais fácil fazer esse recorte flat, né? E aí aqui vocês percebem uma coisa... Por que eu escolhi esse exemplo? Eu gosto bastante desse exemplo, porque vocês percebem um conjunto de dados tipicamente representado num grafo, né? Esse é um grafo de conhecimento, que é difícil representá-lo de uma outra maneira, né? Então, por exemplo, ele permite que você exporte para um formato tabular também, tá certo? Por exemplo, vamos falar aqui para ele que a gente quer exportar para... Bom, se você pedir para JSON, deixa eu mostrar logo o JSON, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o XML. Ele vai fazer um recorte de um nível, vai construir um modelo hierárquico JSON e vai entregar. Então, basicamente, o JSON é só uma alternativa de formato, mas o que ele faz é a mesma coisa, tá? Você pode também pedir para ele fazer num formato que vai ser o formato... Deixa aqui embaixo, olha. Como a Separated Value, né? O que é o Como a Separated Value? O Como a Separated Value é... A gente já viu em vídeos anteriores, é um formato tabular, né? E eu vou abrir em uma planilha, porque aí em uma planilha você consegue visualizar bem, né? Esse arquivo que ele vai importar. Aí você vai ver o seguinte, do mesmo jeito que é difícil mapear um modelo tabular num modelo... ou um modelo de grafo no modelo hierárquico, é difícil também colocar no modelo relacional, certo? Então, o que ele fez basicamente, né? Porque como é que ele ia construir tabelas? Quais são os esquemas? Como é que ele ia transformar isso em tabelas? É difícil, né? Então, o que ele fez basicamente foi... Lembra da famosa tripla? Recurso, propriedade, valor? Então, ele transformou num como a Separated Value, em que a primeira coluna é o recurso, a segunda coluna é a propriedade, e a terceira coluna é o valor. Ele também chama de Subject, Predicate e Object. É a mesma coisa, é uma outra forma de ver a tripla, mas a gente está falando da mesma coisa. E vocês estão vendo como eu mostrei que são o RIs. Note que é um nível só. No primeiro aqui, é sempre tendo a dos milagres, né? Que vocês estão vendo aqui, que está sendo descrito nesse modelo tabular. Então, vocês estão vendo a dificuldade, né? Nesse caso, de você conseguir mapear esse modelo, que é naturalmente de grafo, para um modelo tabular. Tá certo? Bom, agora eu vou trazer para vocês um outro exemplo, né? E esse outro exemplo é do PubChain. PubChain, eu já anunciei aqui, é um dos exemplos que eu mais gosto de apresentar. Ele tem um conjunto de dados muito rico, e tem várias formas de exportar, e ele tem umas formas de acesso muito interessantes. Então, eu sempre gosto de trazer ele aqui como um exemplo interessante, interessante para a gente explorar juntos, né? Então, vamos pensar aqui, o PubChain, o que é? Só retomando, né? Eu recomendo que se você não sabe, eu tenho vídeos anteriores que eu detalho e falo do PubChain profundamente, mas ele é um repositório onde você pode acessar publicamente dados na área de química, né? E ele é de uma riqueza muito grande. Aqui tem o endereço dele, né? E a gente pode entrar aqui no PubChain, e a gente, eu mostro exemplos como esse da aspirina, né? Você pode escrever aspirina aqui, e ele vai te trazer aqui o Best Match, que eu vou escolher, e ele vai, na verdade, construir para a gente aqui uma página descrevendo a aspirina, tá certo? Aqui, a gente vai ver que é uma coisa um pouco diferente da DBpedia, porque, na verdade, isso aqui não é necessariamente um grafo de conhecimento. O que ele tem aqui, na verdade, são... Isso eu conseguiria descrever melhor quase como uma hierarquia, né? Ele tem o documento raiz, e ele tem a subordinação de todos os dados, por exemplo, sobre a aspirina. É claro que algumas informações que tem aqui estão linkadas com outras, e você poderia entender, como por exemplo isso aqui, quase como isso formando um grafo, né? Mas, aqui é mais fácil você imaginar que isso aqui pode constituir a estrutura de um documento, né? Aí, eu tenho, né, um exemplo num laboratório que eu desenvolvo aqui, né, num site, num repositório que eu tenho usado nessa disciplina, chamado Lab to Learn, e nesse repositório, tá? O endereço, inclusive, do que eu vou mostrar agora tá aqui, nesse próximo slide aqui, tá certo? Tem aqui embaixo esse endereço, tá? E... Mas, na verdade, o Lab to Learn é esse começo, GitHub, barra Santanque, Lab to Learn, tá certo? E o que eu vou mostrar no Lab to Learn? Eu vou entrar aqui na pasta Hierarchical, porque, na verdade, eu usei esse exemplo para mostrar o banco de dados hierárquicos, né? É um exemplo bem interessante. Então, você vai achar aqui um notebook que tem... E eu apresentei detalhes desse notebook no meu último vídeo, que mostra o que a gente chama de API de acesso a dados, né? Então, se você não sabe o que a gente tá falando de API, ele usa o REST, você vai ter que assistir vídeos anteriores meus que eu mostro isso em detalhe. E você consegue fazer aquele mesmo acesso que você faria como um ser humano, como sendo uma máquina, e você pode pedir que os dados retornem em XML, por exemplo. Então, eu posso entrar aqui e pedir aquela mesma aspirina, que vocês viram em XML. A gente analisou isso extensamente aqui no vídeo em que eu mostro o PubChem. Tá certo? E aí, é bem interessante você olhar o detalhe, né? O desmembramento em itens, sub-itens, 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 porque, na verdade, o que você tem aqui é um documento mesmo, né? Então, aqui você tem realmente... você consegue, inclusive, ir fechando aqui os... os itens e sub-itens, né? Então, o que você tem aqui é autenticamente, né? Um conjunto de documentos, tá certo? Tá vendo? Você vai hierarquicamente construindo as coisas. Então, isso aqui é um exemplo, né? De uma aplicação onde você tem uma hierarquia, né? Você tem um conjunto de dados que é hierárquico. Tá vendo? Então, entra esse exemplo aí da hierarquia. Então, aí você diz, mas por que você está repassando esse cara de novo, já que você já tinha mostrado pra gente esse exemplo. É verdade, eu tinha mostrado e eu trouxe esse exemplo pra mostrar o seguinte. Aqui, você vai ver exemplos que eu mostro como é que você constrói uma URL em REST pra recuperar dados em XML, dados em JSON. Eu vou mostrando como é que você recupera outros elementos, glucose, celulose, celulares e assim por diante. A gente faz uma discussão sobre a estrutura do documento, etc. E, finalmente, eu mostro pra vocês esse cara aqui que é uma espécie de sistema da da PubKend que ele é uma espécie de construtor de consultas. Então, esse construtor, você vai dizer pra ele quem são os componentes que você quer acessar. então, eu coloquei aqui a aspirina, a glucose, a celulose e a celulase. Cada um deles tem um CID que é esse identificador interno. Então, aqui, você consegue ver aqui cada um dos identificadores internos aqui separados por vírgula. Eu não vou entrar em detalhes de como é que você monta esse URL, depois você pode assistir outros vídeos meus. mas, basicamente, o que você tem que entender é que eu vou colocando esses identificadores e ele vai considerar esses caras como sendo os caras que ele vai fazer a montagem. Tá certo? E aí, depois, tem uma segunda parte que eu gosto bastante onde eu vou dizer quais são os campos que eu quero. Tá certo? Esses daqui. E ele vai fazer uma montagem desses campos aqui pra mim. Então, se eu copiar esse link aqui eu vou abrir aqui uma nova janela. O que ele fez pra mim? Ele montou pra mim um documento aqui tá em JSON. Eu poderia ter pedido em XML também. JSON é mais fácil de visualizar. E aí, ele montou um documento JSON aqui autocontido, completinho com cada um dos caras que eu escolhi. Só que aí, quando você olha isso aqui, você diz assim, André, tem uma coisa aqui que é o seguinte. Esse documento que você produziu aí, tudo bem, você fez em JSON ou em... Mas ele, no fundo, no fundo, se você pensar, ele é muito flat no sentido de que você tem basicamente para cada um dos itens escolhidos propriedades e valores, né? A fórmula molecular, o peso, etc, etc, etc. Num único nível. Então, na verdade, eu consigo imaginar que o modelo lógico mais apropriado nesse caso, talvez fosse uma tabela, né? Cada um desses campos que eu quero é uma coluna da tabela e eu tenho os atributos e eu vou compondo as linhas, certo? E para vocês verem a diferença, a gente pode, então, pedir para ele exportar num outro modelo lógico, né? Então, aqui no sufixo, né? Do processo, ao invés de escrever JSON, eu vou escrever CSV, que é comma separated value. Aí ele vai trazer em CSV e vai abrir, pedir para abrir, por exemplo, numa planilha, porque esse é um formato tabular como a gente viu no outro. Então, aqui ele está falando sobre os separadores, não sei o que, eu vou dar ok e aí você vai ver essa mesma consulta numa planilha, tá? E aí você vai ver a diferença, realmente aqui, agora, para esse tipo de dado é mais fácil eu consumir ele como uma tabela, porque eu tenho aqui, cada coluna, esse aqui é o ID, o título, o peso molecular, a fórmula molecular, os smiles, tá vendo? E por que esse exemplo é mais fácil de eu consumir dessa forma? Porque nesse caso, você percebe claramente que não há uma era aqui, não há uma estrutura em que eu quero colocar coisas dentro de coisas, nada disso, basicamente são como se fossem itens de tuplas, são um conjunto de propriedades relacionadas ao primeiro cara, que eu poderia chamar a chave primária, né? Então, aqui eu tenho o CID e eu tenho os dados desses caras. Então, no fundo aqui, a tabela, ela vai representar melhor esta consulta especificamente, tá certo? É claro que tem outras consultas que não vão ser tão interessantes como tabela. Por exemplo, se eu pegar essa aqui, né? Que, deixa eu botar JSON, que é mais fácil de visualizar, né? Que é a consulta da aspirina inteira, né? Ela tem uma estrutura realmente hierárquica, né? Bounds, Atoms, Type, não sei o que, ele tem essa estrutura e você pode, aqui, também, escrever CSV, se você quiser. Certo? CSV. Ah! Nesse caso, olha que legal, ele falou que ele não consegue gerar CSV, né? E é bem interessante isso, porque, como é que ele ia fazer, né? Já que, se vocês olharem, tem essa hierarquia aqui. Na verdade, é, ah, então, André, quer dizer que o modelo relacional não conseguiria dar conta desse, dessa representação de dados? Ele conseguiria dar conta, sim, mas, e essa é uma questão interessante, é, eu vou ter, eu teria que ter múltiplas tabelas relacionadas, né? Como esse cara só exporta para um único CSV, ele não consegue fazer isso num único CSV, né? Porque essa hierarquia, ela, você não consegue transformar ela numa coisa flat. E aí, entra uma discussão que eu já tinha falado em vídeos anteriores, por que que modelos hierárquicos, eles são escolhidos para exportação, para compartilhamento de dados? Justamente por isso, né? Você vê que, por exemplo, você pode imaginar quando você vê o PubCain, que você tem um conjunto super rico de dados aqui, né? Com subcampos e tal, né? A gente tem um documento, efetivamente, que é uma estrutura hierarquia, né? E você consegue empacotar tudo isso num único documento de XML, ou JSON, que são formatos hierarquia, e entregar. Já se você disser que você quer um formato flat, como o de tabelas, isso na verdade é um conjunto de tabelas interligadas, então é difícil você empacotar numa única coisa e entregar essa única coisa, tá certo? Então aqui é possível que internamente lá no sistema esses dados estejam até armazenados em tabelas, várias tabelas normalizadas e relacionadas. Mas na hora de fazer a exportação, de fazer o intercâmbio de dados, esse modelo já não é mais suficiente, tá certo? E aí você teve que fazer esse bate-bola. tá certo? Bom, e você vai ver esse dilema recorrentemente, eu trouxe um terceiro exemplo aqui que eu tirei da manga, ele não está nos slides, mas também é um exemplo que eu mostrei em vídeos anteriores, que é o OpenStreetMap. Então o OpenStreetMap também é um sistema, ele é uma espécie de sistema que é como o Google Maps, que você consegue entrar e ver os lugares e ver trajetos, etc, etc. E aqui no OpenStreetMap, por exemplo, num exemplo que eu mostrei anteriormente aqui, você tem, por exemplo, Royal Tyron Museum, né? E que é um museu de dinossauros, né? Então vamos lá, é... eu sempre, ele sempre puxa esse com L só que não vai, mas é com dois L's, Royal Tyron Museum, aí aparece aqui no OpenStreetMap o Royal Tyron Museum, eu tenho um vídeo que eu só mostro isso, né? Você consegue ver uma localização e tal, e... é... esse... esse... OpenStreetMap, é... eu também tenho notebooks, né? Aqui, onde eu mostro, principalmente se você vier aqui na parte de API de acesso, tá certo? Aqui em API, eu mostro coisas de acesso ao OpenStreetMap, tá certo? É... tá num formato é... de acesso via Jupyter Notebook, etc, etc, você tem que assistir o vídeo, eu prometo que eu vou colocar depois uma coisa um pouco mais palatável pra quem quiser, tá certo? Porque eles também tem uma API REST que nem os outros dois, onde você pode fazer acesso aos dados, né? Então, é... eu vou trazer aqui uma... uma API, né? A forma de acessar aqui, né? Opa, eu fechei sem querer. É... e... é essa URL que vocês estão vendo aqui em cima, tá certo? De uma forma simplificada, é... é... eu tô usando o nome natin, que é uma API que eles têm, né? No OpenStreetMap, e aí eu digo o formato, eu tô dizendo que é JSON, e esse que aqui é o que eu tô buscando, que é o Royal Tyrell Museum. Então, eu pedi em JSON, que é um formato hierárquico, né? E aí, você vai perceber aquela mesma questão, né? Aqui ele, é... pra intercâmbio de dados, ele construiu como se fosse uma hierarquia aqui, tá vendo? E aí você consegue, né? Você pode dizer assim, tá bom, eu quero então em XML. XML também é um formato hierárquico, ele também vai te entregar esse documento se você quiser em XML. a visualização aqui tá bem ruim, né? E na verdade é porque o jeito que ele escolheu, ele fez um elemento aqui, search results, e um outro elemento place com tudo como atributo. É uma possibilidade, tá certo? E aí, você pode dizer assim, ah, eu quero em CSV, né? e aí ele vai dizer que ele não, ele não tem essa possibilidade, e por que que ele não tem essa possibilidade? Justamente porque a escolha de muitos são esses formatos hierárquicos autocontidos, porque você consegue fazer mais facilmente esse intercâmbio de dados. Mas novamente, eu quero chamar a atenção que é da natureza do tipo de consulta, né? Então esse tipo de consulta que vocês estão vendo aqui é um tipo de consulta tipicamente que vai retornar essas estruturas mais bem construídas de documentos. E aí, realmente, você vai ter esses formatos hierárquicos. Se você tivesse dados mais, que tem mais caro, né? De dados tabulares, como aquela consulta que eu fiz no PubChem, aí sim você vai conseguir trazer as coisas em CSV. Que aliás, é um formato amplamente usado. Você vai achar CSV em vários lugares que vão te entregar os dados resultantes da sua solicitação como uma tabela. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês esclarecido um pouquinho nesse debate de modelos lógicos. Tá certo? e aqui está a minha aqui são os agradecimentos. Ele abriu a página aqui e esse é o endereço da minha página se você quiser mais informações. Tá certo? E essa é a licença. Obrigado. Tchau. Tchau.